E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para conferir com vocês Resident Evil 4 Remake, gameplay da cinetose aí, com as configurações da melhor forma possível para quem tem enjoo de movimento não sentir enjoo durante o gameplay aí, porque eu também tenho esses problemas aí, não vou ficar loprando com câmera, deixei as configurações aí sem balanço de câmera e tudo mais aí para ficar bem confortável para todo mundo assistir. Estou jogando na versão de PC, rodando numa RTX 3070 Ti, tem o meu setup aí na descrição, se você quiser conferir e bora lá jogar finalmente em mãos aqui. Denso. Esse daí não é Ashley não, né? Caramba! Acho que não é Ashley não, viu? Mano, o jogo começa assim! Caramba! Pesadão, hein? Não sou bem, negócio aí. 30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra-secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Produção. A gente viu uma parte dela na demo, né? Já trouxe aí para nós também. Até aí foi, né? A parte do carro já não tinha na demo. Vamos ver. Então me diz, Yacht. Por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde o Judas perdeu as botas. Digamos que estou procurando alguém. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Disse na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram. Você tem um senso de humor esquisito. Vou te contar um segredinho. Só aqui entre nós. Muita gente está sumindo nessa área. E já está acontecendo faz um tempo. Bom, então, deve ser outro dia normal para vocês, né? Hum. Há uns dias viemos atrás de uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. Você é um carrinho de polícia levando o Leon lá para a vila? Acho que é aqui. Eu estou apertado. Já volto. O Leon parece que não dorme faz umas duas semanas. Eu só posso me ajudar. O Leon parece que não é assim. Ei! Eu não posso ir. O cara nem lavou a mão, hein? Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Engraçadinho ele, né? E aí, começa? Começa. Eu não posso comprar uma longa 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 Um alço, um servo, sei lá o que que é isso aí. Já sendo comido de bicho. Primeira casinha. Cara, o visual desse jogo tá muito bom, muito bom no PC. Eu dei uma regulada ali, né? Pra conseguir o 4K, 60. No meu setup. Com uma performance boa, né? A iluminação aqui tá um pouco simples. Mas pelo menos eu tenho os detalhes aí do cabelo do Leon. Isso aí, prioridades. Uma regulagem aí pra gente conseguir jogar o cabelo do Leon no top. Tem aqui. Se acerca El Juizia. Nossa. Como é que tá o espanhol do Leon? Tá bom ou não tá? Achou a polícia? Tá aí. Olha o perca-faca. Pesado na orelha. Já deixou um tudo torto ali. Cara, o jogo tá muito bonito. Muito bonito. Beleza. Beleza. Pegou uma chavinha. Isso não é nada bom. Tem, é. Pra virar automático tem aqui. Essa viradinha aqui é importante. O que é isso? O que é isso? Aê! Olha o bicho com a garganta aberta, ele tá ali pra língua lá! Escuta! Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Ficou lá pra não levar a multa? Ó, chegaram lá pra dar a multa pra ele. Yeah, quem vem? Quem vem? Quem vem? Saiu bicho! Pegou. Anque a paca que é esse que não tá a descanso não. Nas orelha. Morre já. Caramba. Isso só piora. O primeiro foi. Tem outro ali. Ah, nem quero enfrentar esse. Acho que dá, né? Acho que a gente consegue passar batido. Vambora. Mervinha. Boa. 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 Eu tenho que ir. A gente se fala. Eu vou dar uma nocheira. Oh! O jeito dele foi pular pela janela, né? Eu tenho que ir para o lago. E aí? Como é que está o doguinho aqui, hein? Quem jogou Resident Evil 4 original deve lembrar que no comecinho tinha um cachorrinho preso que a gente podia salvar ele ou não. Se ele salvasse, ele iria ajudar a gente mais pra frente. Ele voltava. E aqui na demonstração, nos preliminares do jogo, quando a gente encontrava, o bicho já estava morto. Eu cheguei a levantar a especulação, né? Mas, quando a gente tiver o jogo completo, não dá pra salvar ele? Vamos ver, então. Aqui é a maquininha pra salvar o jogo. Dispensa. Ah, tá. Tem mais algumas coisinhas aqui no save, né? A gente consegue personalizar a maleta aqui e guardar itens. Tipo, um baú. Não sei se. Não tem nada. Porcaria! Não tem nada. Ah, não. Isso aqui é maldade. Ah, não. Isso aqui é maldade. Uh! Um rubi aqui matando o corvo. Isso aqui é maldade, mano. Muita maldade isso. Tem um bicho mortinho lá. Cheio de verme em cima, mano. Um pouco, né? Tanta gente ficou tão felizinha com esse cachorrinho aí. Esse par da infância tem muita gente. Duas vezes! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Apenas você está fazendo o doido! Apenas você pode ajudar! Basta o doido! Basta o doido! Fale a presença! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Chate ele! Morreu? Não. E a faca? Os dois ali foram. Pisei na armadilha. Eita, preu. Opa, merda nisso. Opa! 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 Granada de atordoamento. Beleza. Erguinha vermelha. Será que eu já misturo? Porque tem uma verde ali também. Vamos trocar a arma aqui. Beleza. Já temos uma granadinha. Opa! 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 Pode entrar aqui na casinha! Opa! 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 Gente! Opa! 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 Aqui é bom. Não, era a faca, pô. Tá, tem a shotgun aqui. Nós já pegamos a primeira arma. Ixi, atrás de ti, imbecil. Tá bem ali, ó. Vai gastar a faca. Ah, não deu tempo de chutar. Essa foi. Oh, louco, chegou o bicho. Apera aqui. Solta. Eu não consegui pegar a munição. Cadê aqui? Não, não, cadê a... Aqui. Tá bom. Ah, não dá. Puta que pariu. Tá bom, já foi aí. Uma estripação do Leon. Eu achei que ia conseguir pular, viu? Eu achei que ia conseguir pular. Os caras não deixaram. Tá bom, vamos de novo. Vamos lá. Chute, chute. Agora deu, boa. Pega lá os esqueminhas. Acho que dá pra aguentar um pouquinho aqui ainda, né? Cadê ele? Tá vindo, mas vem o louco. Massacre da Serra Elétrica. Opa, acertei na... Na venta ali. Carrega! Passei, não sei como aquilo ali. Deixa eu chutar a escada aqui já. A gente não vai pegar. Pegou. Esse bicho tem muita vida. Só mete a faca. Sai daqui, de perto. Porque se esses caras me seguram aqui, já era. Tá sentindo os golpes. Cadê eles? Cadê eles? Vai lá, vai lá. Não deu tempo. Deu? Deu. Deu faca nele. Morreu, morreu. O perigo aqui foi embora. Leva uma facada na traseira, né? Tá bom. Tenho as ervinhas aqui. Opa, não é examinar. É que fabricar. Ah, ele tem facilitado aqui sim. Que fofo. Vamos fazer assim agora? O que é isso aqui? Recursos, materiais. Tá, já preciso... Eu tô doido pra cá. Eu tô doido pra cá. Arrumando a minha maleta aqui, mas não tá necessário ainda, né? Não deu. E aí, eu tô doido pra cá. E aí, eu tô doido pra cá. Osины que hejaอกando... Ah, sim. Caramba, os bichos aqui estão muito agressivos nesse jogo. Ano a minha maleta aqui,者 da nossa academia. Site de online pra cá. At了, automatizado está num produção deolveOC, rápida, seu sistema de segurança de garde. E aí? E aí? Eu estou doido a minha maleta aí, com muita chickpea da helicopter internação. Ação... Você no usarar? Oi, bravo! Você vai nem bater o bobre. Então? daran giro debate Serge, vamos na desapareça! As respostas Vamos! Vamos! Stop! Não, não, não! Não, não! Não, não! Só pode ser brincadeira. Bicuda parece que dá mais dano do que tiro. Não, não! Também uma pesada dessa do Leon. Chamou para o Bingo. Passamos. Tá bom, tá bom. Já joguei pior. A campanha. Tem que lhe defender. Ele nos invoca. Temos que servir. A Lord Saddler todopoderoso. A Lord Saddler todopoderoso. A Lord Saddler todopoderoso. A Lord Saddler. 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 No Acreditas. A Lord Saddler. A gente pode jogar mais rápido ou ficar explorando os lugares. Olha aí o que acontece. Tentar subir, né? A gente pode tentar explorar mais lugares. Aí vai ter mais itens, vai ter alguns colecionáveis também, né? Mas eu acho que para a primeira partida estraga um pouco a dinâmica, tá? Ficar as caras afunchando, parando toda hora para ficar procurando item. Então eu vou pegar um pouquinho e vazar, pegar um pouquinho e vazar. Não vou me dedicar muito a fazer isso, não. Então, mas na cara, óbvio, aí a gente pega, beleza? Senão... Prejudica um pouco o ritmo da nossa partida. Deixe uma revinha. Mas fazer sem pegar nada também não dá, viu? Tá bom, cadê? Ficou o mapa. Vamos lá. O outro lado vai indicando aqui os itens, né? Esse aqui é bom, tem uma abertura na parede, tá bom? Acho que a abertura na parede aqui não... Era aqui, né? É. Era para passar se tivesse mais uma pessoa, tá bom? Então, vamos procurar nosso caminho aqui. Vamos embora. Chalé do caçador aqui foi por onde a gente veio, então eu chuto que seja fraca. Indigetivo, ele não está marcando o indigetivo aqui. Deve ser pelo lado. Ah, é! Deixa eu ver o camaradinha aí que virou churrasquinho. Essa gente é doente. Eu acho que eu jogando a demo, eu tentei salvar o cara. Quer dizer, pelo menos amenizar a dor, né? Atirar nele. Ele morrer logo. Não ficar sofrendo? Não dá. Quer dizer, você até atira, mas as balas meio que atravessam ele. Para cá. Vou ficar esperto no chão aí também, né? Porque está cheio de armadilha nesse lugar. Vamos abrir a porta das esperanças. Vou botar shotgun aqui. Está aí. Casinha. Tá. Máquina de escrever. Eu perdi a minha faca mesmo, né? Porque a faca tem uma barrinha de... Resistência de vida. Aí, conforme a gente vai usando, vai gastando ela. Mesmo facada normal, gasta a faca. Dá para dar ataque furtivo na doida ali? Será? Sem a faca? Não dá. Onde estás? O ataque furtivo vai ser esse aí, né? Não dá. Tira umas ideias e queima-roupa. Oh, chegou isso. Medalhãozinho. Tem 5. Porque são alguns dos colecionáveis. Vamos lá. Isso zoado ali. Opa. Oh, louco! Oh, vaca do caramba! Não é vaca, é um boi? Sei lá que porcaria que é essa. Não, não foi, não, não. Não, velho. Eu tava dando pra você, hein. Caramba. Oh, deve estar protegendo o dono. Meu Deus do céu, caralho! Agora apanhei... O porco tá me batendo, velho. Eu quase morri pro porco aqui. Ué, que cacete... O que que tá acontecendo aqui? Eu não tava esperando essa. Ah, deixa eu ver. Eu vou deixar os... Os frasquinhos. Eu gosto mais dos frasquinhos. Ah, eu acho que tem que atirar do outro lado ali. Quer ver que a galinha vai me atacar também? Eles tão me atacando falando... Os animais são amigos, não são comida. Três... Três... É... Hum... O cenário é basicamente o mesmo, né, do original, só que muito mais detalhado, muitíssimo bem feito. O xixi... O porco levou um tiro nas ideias ali e só reclamou. Já fez isso. Mais um. Nem lembro o que ganha com isso aqui. Isso aqui eu acho que é para interagir. Bilhantes azuis perdidos. Você pode receber tarefas... Sidequest? Tipo isso? Pelo amor de Deus, alguém pode se livrar dos medalhões azuis que aqueles lunáticos religiosos deixaram por aí? Recompensa? O que é? Espinélio? O que é isso? O que é o Espinélio? O marido da Espinélia? Tem alguma coisa além disso. Suspe... Opa! Quase! Fiquei pensando, o que vai explodir aí? Era a linha. Essa é a erva amarela. Vamos ver. Se bem me lembro ela cura veneno? Vamos ver. Vamos ver. Ela cura veneno? Ah, ela cura também. Tem que arrumar tudo sozinho. Gostei do Leon reclamando da vida aqui. Olha, faltou um medalhão, viu? Não estou achando não. Eu já estou saindo da área aqui. Apesar que eu acho que vou ter que voltar depois, né? Tá, provavelmente ali dentro. Só que eu acho que aqui dentro vai ter bicho também. Vamos dar uma olhada. Achei. Que merda! Que merda! Uau, louco! Que que é isso? Um minotauro atrás de mim aqui? Sai daí de caramba! Eu vou te dar um pouco. Eu tentei chutar o negócio ali, mas não consegui. Vamos fazer bobinho com ele. Aí viu, sobe, sobe! Que tão bom, meu amigo! Tá aqui, o que está aqui? Caiu? Morreu? Isso é hora de carregar a arma ali, ó. Não deu tempo, não. Eu achei que o bicho tinha morrido. Ah, tá. Se eu aperto o X, quando ele cai, ele dá uma roladinha. É, acho que o boizão aí não vai morrer, não, hein. Oxe, tentei desviar, não rolou. Que se eu aperto o L1 aqui, em algum momento, na hora do dano... Opa, acho que morreu agora. Peguei um cristal ali. Ele dá um... Uma desviada, assim, né? Mas eu não acertei ainda o ritmo pra fazer isso. Tá, agora... Facilitou, né? Ele morreu. Mais um pra garantir. Mais um pra garantir. É, o grande morreu mesmo. Nossa, muito tiro pra matar esses bichos, hein. Tô tão bem. Tô tão bem. Tô tão bem. Tô tão bem. Tá, aqui tá a engrenagem que eu precisava. Faca de cozinha. Será que é bom isso? Tava com a maior faca do Ramba aí. Agora eu pego uma faca de passapão. Rubi. Morreu Morreu Vamos subir Fiquei meia hora aqui usando a escada Mas passamos sem muito aperto Ali Beleza, desafio concluído Vamos abrir o portão Para cá Eu acho que é embaixo de mim Agora estou com medo desses bichos Tem um monte deles ali Aqui Preciso de uma chave Alguma coisa aí Se eu bem me lembro Eu volto aqui mais tarde Bem provável que eu volte Com mais coisas aí Daí eu consiga Interagir com Com essas chaves Isso aqui sai, será? Sai Eu lembro disso Tá, então Aqui não vai rolar, né? Vamos ver Não vai rolar? Não, está trancado mesmo Está bom O caminho é ali mesmo Só para conferir Só para conferir Oh, louco Apertei para evadir ali Ele quase me caiu Pelo na cabeça Dá para acertar ele aqui Não foi Mas não foi Mas não foi Não consigo passar Não, ele fechou Opa Oh, louco É É Eles trancaram o caminho Será que abriu o outro? Ele voltou aqui Então deve ter um outro caminho, né? Esse daí Era o que estava na ponte Mas negócio que parece As bruxinhas Da bruxa de Blair Não dá para interagir Tem mais nada aqui, não? Oxe Vai lá e não vou Então tá O caminho era Onde estava mesmo Eu acho Mas como é que eu vou passar Daquelas pedras agora? Ah, dá para pular aqui? Não, não dá Opa Tá fechado Como é que eu vou passar aqui? Ah, tem outro caminho? Outro caminho aqui do lado Apenas a volta Apenas a volta Peguei o que estava lá atrás Ok O que é um forastero? Bem, eu tenho um forastero. Eu tenho um risco do pernambiante. E aí eu falei das armadilhas! Você vem! Tem um risco! Mais um risco! Não! 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 Ah! Tá vivo? Tá vivo! Agora eu tô com dó de gastar as facas! Eu acho que... Porque munição a gente consegue pra caramba aqui, sabe? Entra aí! Ofere! Opa! Venha! Venha, Efto! Eu não entendo! Não quebra, não quebra! Linha vermelha. Vai ter explosivo ali. Ah tá, a parte de baixo aqui também está de boa. Vou guardar isso aqui. Não tem chave. Onde está? Tem armadilha para explodir. Enfim, olha os maus. Vamos ao lado, se em permettas de perder os maus. Vamos até lá. O que é isso? É isso aí, que tá? Tá com medo! O que é isso aí que vai chorar? O que é que é isso? O que é que eu estou fazendo? Não eu vou adorar, não é? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não pode sair Que barulho é esse? Não pode sair Liu Não pode sair Não pode sair Liu 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 Não pode sair Liu Liu Ele está atrás de você, Leo! Para com isso! Eu não consigo interromper! Ele está apertando as batalhas que ele não faz nada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? As chaves de abrir as gavetas e tal, normalmente é! A comida está viva, gente! E aí? Estou me arrependo de fazer isso! Eu já ia meter bala! Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar! Que atenção, senhor! Mas me diga, tem um cigarro? Isso vai te matar, sabia? Bom, então, que tal eu me soltar? Roder, esse cara não! Quem é você? Pode parar aí! Oh, no! Tchau! Tchau, tchau!